E olha, em março, gente, acontece uma das festas que mais agitam a nossa região e a cada ano o evento tem superado, né? Em qualidade e também decoração sempre contagiante. Eu tô falando do Samba Havaí e pra falar mais sobre ele, e você garantir o seu ingresso, claro, eu recebo aqui a Rafaela e o Regis, que são lá do Bela Vista e estão na organização desse super evento. Regis, Rafa, bem-vindos, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Maravilha. O Regis estava me contando, poxa, a gente é parceiro já faz tempo, né, Regis? Longa data. Inclusive, obrigado mais uma vez pela parceria com a RIC, né? Acho que é o quarto ano consecutivo de parceria. Que bom. Sempre nos apoiando em todos os eventos do clube, principalmente no Samba Havaí. É porque a gente confia e sabe que o evento é maravilhoso. Com certeza. Parceria boa, né? A decoração de vocês é sempre sensacional. Parabéns, viu? Aliás, falando nisso, qual que é o tema pra esse ano? Então, o tema escolhido esse ano é o Cruzeiro Havaiano. A gente fez uma pesquisa com os nossos sócios, principalmente, onde o tema... Eles pediram pra gente retornar com o tema, com a tradição do Samba Havaí, que a gente estava fugindo algumas edições anteriores. Então, esse ano, o tema vai ser bem tropical e bem havaiano. Ai, que legal! Ou seja, né? E também a gente gosta de ver as roupas que as pessoas vão... Porque bem isso que você falou, né, Rafa? Fugir um pouco daquele florido todo pra quê? Pra aguçar a criatividade das pessoas, fazer aquela roupa especial pro dia e o pessoal capricha, já vai pensando na sua. O que vai rolar de atração esse ano, Regis? O que está preparado? Conforme a Rafa falou, a gente fez uma pesquisa com os sócios e também com o público externo do clube, não sócio, no caso. E o pessoal sempre vem pedindo mudanças. Então, a gente fechou uma parceria esse ano com o Matahari Music Stage. Então, um abraço pro Henrique aí, nosso parceiro. E a gente está trazendo os Manolos pra tenda eletrônica, entre aspas, né? Porque agora virou um Music Stage. A gente está trazendo o projeto Manimal, que é com o Júlio Torres e o Júlio Lima, né? O irmão da Sandy. Então, que vem fazer esse projeto aí tocar, que é bem bacana, além dos DJs do Matahari, E na sede, mudando um pouquinho também, a gente tem uma parceria bem bacana com a Chad. Inclusive, quero mandar um abraço pessoal lá também, que vai tocar a Samy pra gente, que é uma goiana, está morando em Joinville, recorde de público, toda vida que toca na Chad. Então, ela vem esse ano pro Samba Havaí pra tocar com a gente. E a gente está trazendo o Big Time Orquestra, que é uma banda sensacional, a nível nacional. Os caras tocam muito. Então, esse ano realmente promete, promete mesmo. A gente está vendo imagens aí do Samba Havaí, outra edição, né? Que foi sucesso, como sempre. E a galera sempre animada, né? Inclusive, esse ano, eu não sei, é a primeira edição que vai ter pras crianças ou teve das outras? Não, todos os anos a gente faz o Samba Havaí infantil também, aí pra prestigiar nossos kids e teens do clube. É, lógico, eles também são sócios, tem que participar. Mas não é só pra sócio, né? Não, aberto pra não sócio também. Todo mundo está convidado. E o que vai rolar nessa festa pras crianças? Então, a gente tem desfile no dia 9, né? Acontece 9 de março, está todo mundo convidado, sócio e não sócio. Para não sócio, o valor é de 30 reais, tá? Então, está todo mundo convidado. A gente vai ter o DJ Léo Ribeiro tocando pra galera teen no espaço. E no outro espaço a gente faz desfile de fantasia, toda aquela brincadeira com a galerinha mais jovem, os kids. Nossos babies e kids do clube, sócios e não sócios. Eles arrasam, né? A fantasia é bem bacana, bem bacana. Que bom. Como é que faz pra garantir o ingresso? Porque tem que ser rápido, né, gente? Os lotes vão se esgotando e o pessoal tem que garantir. Assim, ó, pro Samba Havaí infantil, somente na secretaria do clube, tá? O valor é de 30 reais para não sócio. Sócios não pagam no infantil. Para o Samba Havaí, que a gente fala adulto, no caso, né? Pode adquirir ingresso pela blue ticket.com.br. Na secretaria do clube, loja Boticário em Gaspar. Inclusive, a gente deixou um lote promocional lá, por ser um dos nossos patrocinadores. E também nas lojas Multissom, tá? Só passar lá e comprar. A gente já saiu do lote promocional e está no primeiro lote. Os ingressos estão acabando. A gente está bem contente porque, devido ao trabalho do ano passado, que a galera elogiou muito, no geral, a procura esse ano tem sido maior. Isso é bem bacana. A gente tem poucas mesas, poucos ingressos. Em breve vai mudar o lote. Então, corre lá. Corre. Lembrando, que dia vai acontecer o Samba Havaí? O infantil, 9 de março. E o adulto, 22 de março. 22 de março. Isso. Tem que correr e garantir. E, claro, né? Você sabe, né? A gente vai lá sempre fazer o concurso da melhor roupa. Não sei se a gente chama fantasia, mas a melhor roupa que está lá, né? A gente faz o concurso aqui para mostrar para o pessoal, porque a galera capricha. Então, já vai pensando, pensando na sua roupa. O tema, lembrando, Rafa? Cruzeiro Havaiano. Cruzeiro Havaiano, para você não sair do tema e estar lá, ó. Sique, para arrasar. É isso? Feito o convite? Feito o convite. Então, bora. Bora para o Samba Havaí? Bora. Então, partiu. Eu já estou pronto, ó. Olha lá. Olha, Résio, por que você não me avisou? Eu cheguei aqui, a Sandra Amara já me encontrou, a Jaque. Falou, o que é isso? Eu falei, já estou no estilo para o Samba Havaí. Cruzeiro Havaiano. Chique, né? Sextou, né? Sextou. Bora? É isso aí. Bora. Bora. Bora.